As imagens são impressionantes. Pedaços da motocicleta e da minivan ficaram espalhados na pista. O acidente aconteceu na SP-294, rodovia comandante João Ribeiro de Barros, no perímetro urbano de Barilha. Segundo esta testemunha, o motorista da van dirigia na contramão. Eu observei que esse veículo que está atrás de mim aqui, saiu desse trevo aqui e veio na contramão. A gente vinha vindo na média de 70 por hora, mais ou menos, e quando eu vi o companheiro que vinha vindo bem aqui na minha frente, a uns 50, 60 metros, colidiu frontalmente com ele. Um companheiro que estava logo atrás de mim saiu para a esquerda, eu também saí junto, passei logo na lateral do veículo, quase que também aborroado pelo mesmo veículo que está aqui. Mas ele não teve como desviar? De jeito, maneira. Quem estivesse na frente iria ser pego por ele. Com a violência do impacto, o condutor da motocicleta, Reinaldo Corte, de 40 anos, foi arremessado na pista. Já o motorista do outro veículo, que não teve o nome divulgado pela polícia, ficou preso nas ferragens. Ambos foram socorridos conscientes pelo corpo de bombeiros para o Hospital das Clínicas de Barilha. O condutor da motocicleta vinha de Lins com um grupo de amigos para um encontro de motociclistas na cidade. A gente tem muito amigo aqui em Barilha também, e era um rápido retorno, né? Infelizmente, justo nessa altura da pista aqui, esse cidadão veio na contramão, né? Que a gente não sabe nem que jeito que estava a pessoa, né? Na contramão, quem estivesse nesse sentido ia pegar o rapaz. O acidente aconteceu próximo a um trevo de acesso à cidade. O motorista do veículo teria acabado de sair de uma festa. A polícia agora investiga se o homem poderia estar embriagado. Agora a gente vai fazer um contato com o pessoal no hospital e vai verificar. Se realmente tiver indícios, vão ser tomadas todas as providências necessárias.